Cola, bom, passa, Ipsaia domina, lançou na área, olha o primeiro do Ceará, salva a zaga parcialmente E a goleira Da equipe do Fortaleza e facilitou as coisas pra Ana Kívia conseguir segurar a bola, mas quem vem é o Fortaleza Olha o Fortaleza, tentando marcar o primeiro gol, passou na goleira e o gol da Mariana Gol, torcedor do Ceará na expectativa, pode ser um gol de empate do Bozão, falta cobrada de cabeça Sobe a defesa do Fortaleza, essa bola vai sair, vem bola na área do Fortaleza, expectativa do Bozão Expectativa do Ceará, cruzamento de cabeça, o toque foi pra fora A equipe do Ceará, direita livre, direita livre, Jade, pintou a marcadora, invade a área, pode bater pro gol, segura Essa equipe do Fortaleza, sai jogando, errada o Fortaleza, Ana Isa faz o cruzamento, segura, trave o chute pro gol Espetacular, a defesa vai ser autorizada a cobrança Cruzamento, toque de cabeça, a bola fica viva, Ju Moraes desvia na marcação, bola fora, sentamento Vai ser feito na área, fechadinho, segunda trave, a zaga não corta e a Ana, goleira do Fortaleza, acaba defendendo no susto Na área, vai ser autorizada a cobrança, fechado, golaço Gol, golaço Golpe do Bozão, Ju Moraes passa, abre na ponta direita Ana Isa invade a área, cruza, Michele não alcança, porque a defesa do Fortaleza fez um corte na Bárbara vai fazer a cobrança, vai levantar a bola na área Levantou, segunda trave, bola longa demais, vai direto pra fora O Ceará, Bárbara na cobrança, dá falta pro Fortaleza Vai ser autorizada a cobrança Bárbara nas mãos da goleira do Ceará Cidade Bozão, lançamento feito na frente, Daiane, ganha da defesa e perde pra goleira do Fortaleza Ana Kívia, tem a chance Pelo posicionamento, ela vai jogar a bola na área Nas mãos da goleira Ana Kívia Bom passe, Rebeca, a zaga corta, sobrou, Rebeca furou A bola sobrou, dentro da área, ó, chute pra fora Da Mariana Olímpico Pissaia, vai ser autorizada a cobrança Fechadinho, sobe a defesa, o rebote, a bola fica viva na área Bate, rebate e a bola vai ser autorizada Levantamento, fatiada na bola, o toque de cabeça E a bola foi pra fora Michele, saiu a goleira, tocou Amália com a abertura Na trava e golaço GOOOOOOOL 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 Tchau.